Aqui no departamento de polícia técnica, os policiais civis estão conduzindo esse rapaz que foi preso aqui no SAC, é o Cairê. Cairê, dá pra conversar com a gente aí? Vamos bater o papo aqui. Como é que foi? Você é de Alagoas, não? Não, não sou de Alagoas, não. Sou da Bahia, cumpri meu mandato de prisão, entendeu? O juiz não tirou do sistema e eu tô voltando pra cadeia. Mas você tem um mandato de prisão em Alagoas, né? E eu cumpri já esse mandato de prisão e simplesmente não tô com o Alvará. O Alvará tá com minha mãe. Lá amanhã eu tô solto. Lá foi o quê? Foi roubo em uma igreja, foi? Foi, foi furto, furto. Furto numa igreja? Criativa de furto. Na igreja? Foi, na igreja. Eu tava drogado, alcoolizado e tentei entrar dentro dela. Eu vou fazer o quê? Mas aqui em Itabunã você tem passagem também? Tem passagem em Léo? Não, não. Tem não. Só tem essa bronca mesmo, Cairê? Só, só. Ok, tá. É, portanto, Cairê. Cairê Alves Vasconcelos. Olha aí, ele acaba de realizar exames no departamento de polícia técnica e agora vai ficar recolhido aqui na correção. do complexo policial. Se realmente prevalecer o mandado de prisão expedido pelo juiz Bruno Aciola Araújo de Penedo, Alagoas, aí sim ele será recambiado para o estado de Alagoas onde vai terminar de cumprir a pena. As imagens são de Isaac Góes e Carlos Barbosa para o Alerta Total.